Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu trouxe o vídeo para o canal de como fazer a preparação das unhas corretamente para o alongamento. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo e ainda não são inscritos aqui no canal, aproveita, se inscreve logo aqui embaixo, ativa o sininho de notificações e não esquece de deixar o seu like, que é muito importante para ajudar o canal a crescer, tá bom? E vamos lá! Primeiramente, nós vamos passar o higienizador. Ele vai fazer a assepsia, a esterilização dessa unha e também vai ajudar na desidratação. Eu estou usando o higienizador da XID. Agora, com a unha seca, nós vamos lixar o comprimento. Mais uma observação, pessoal. Se for unha de fibra de vidro, não tem necessidade de diminuir a unha ou arredondar, a não ser que a cliente queira. Agora, se for a unha com o tip, tem sim que diminuir e arredondar esse comprimento. Se não, vai ficar feio por baixo da tip e vai aparecer essa unha. Feito isso, o próximo passo é empurrar a cutícula com a espátula. Caso a cutícula for fina, pode só empurrar com a espátula, igual eu estou fazendo aqui. Minha cutícula é bem fininha. Agora, caso a cutícula for grossa, você pode retirar o excesso com a broca. E cuidado, pessoal. Quando estiver empurrando a cutícula, cuidado para não raspar muito essa base natural da unha, senão pode agredir. Próximo passo, abrir ranhuras na unha com uma lixa 100, 180 ou pode ser com a broca também. Eu estou usando a lixa e essas ranhuras, ela vai fazer o gel conseguir aderir melhor na sua unha, mas com bastante leveza para não danificar essa unha. Agora, com a unha seca, vamos para a preparação com os produtos. Vou tirar o pozinho da unha. Vou passar o higienizador novamente, que também vai ajudar na desidratação. E aí Aqui a unha já está sequinha, pode ver que ela está bem branquinha já. Vamos partir para o desidratador. Eu estou usando o regulador de pH da Feng Shimei. Ele é muito bom. Ele vai retirar todo o excesso de oleosidade da unha natural. Vou passar bem pelos cantinhos também. E para finalizar, nós vamos passar o primer. Estou usando o primer sem ácido da Feng Shimei. Aqui você vai analisar a mão da sua cliente. Se a mão dela tiver oleosidade, sudorese, a unha for muito oleosa, você vai usar o primer ácido. Agora, como não é o meu caso, minha mão não é oleosa, vou usar o primer sem ácido, que ele vai funcionar com uma fita dupla face, como um fixador do gel. Pronto, e está finalizada essa unha. Agora, é só você escolher qual o procedimento desejado. Se vai ser um alongamento com tip, molde, ou fibra de vidro, uma esmaltação em gel, ou qualquer outro. A preparação é a mesma para qualquer alongamento. O que vai variar é a marca dos produtos. E só lembrando, pessoal, que uma boa preparação é muito importante para a durabilidade do seu alongamento. E evitar que ele tenha possíveis descolamentos e infiltrações. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, aproveita, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, compartilha o vídeo com seus amigos. E se vocês quiserem deixar alguma dica, ou fazer alguma pergunta, só escreve aí aqui embaixo nos comentários. Beijos, e até o próximo vídeo, pessoal!